Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo em um outro vídeo de GTA Eu vou colocar algumas partidas que a gente fez E espero que vocês gostem, vamos lá Carai, ai não dá não Assim não dá Assim não dá, tá ligado que agora você perdeu, né? É, pode ser que no meu vídeo eu perco, né? Ah, mas é brincadeira Perdeu o booster É brincadeira Ela tá na minha frente assim Dá licença você também Se você é seu Ai, ai, ai Ai Falou Gente, me sabotaram Ai, velho É por carro do barco que eu falei, velho Quando o pessoal tá atrás, velho Porra Acho que isso daí não vale não, Beco Não vale? Não, você tem que parar um pouquinho Agora não vale? Não, valeu naquela lá, mas nessa aqui não Gente, fizeram maldade comigo Você tá me alcançando, ó Miseras Tá nada Sai daqui, cara Não, tá me passando Sai Sai Relaxa, velho Relaxa, cara Sai daqui, cara Tá tudo bem Não tem nada a ver aqui Nossa Você passou a me alcançando Por que isso? Sou demais Não Miseras vão me rodar Tá tudo bem, cara, relaxa Não Gente, tá tudo bem aí na frente Eu queria matar o que, velho Nossa, velho, também que deu um avião para a queda Você conseguiu pegar o negócio lá, o arco? Peguei Você não pegou, não? Peguei, velho Eu pensei que eu tinha empurrado Olha, mano Quem que tá atrás de mim? É você? Ah não, cara Ai, meu Deus Quem pôs o rádio? Você Eu não pus, não Mas lá você pôs Ai, meu Deus Peguei o celular também Jesus O rádio é seu? Por que você pegou o celular, velho? Eu não peguei É porque ela vai fazer uma ligação importante Vai chamar a polícia Vai chamar a polícia É, não Usa o celular Catriz Jesus Dá acidente Meu Deus do céu Sai daqui Na primeira vez também eu caí que nem assim Sai daqui Calma, amigo Não Tem nada de calma Não Tudo bem, velho Para de me empurrar, cara Meu Deus do céu Eu vou passar por cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ui, ui Gente do céu Acelera, acelera Acelera, acelera Jesus Acelera Acelera Jesus Ainda falta muito? Pouco cara, mas eu tô perto de você Tá não cara Eu só não vejo nada Vai carro, acelera Tem, é usar as trecas As trecas do De número As trecas? As trecas Meu Deus, o cara tá me alcançando Os negócios aí de alta ajuda Tá complicado Vira carro, o que você tá fazendo isso? Meu Deus do céu Eu tive que ativar o O paraquedas também O paraquedas pra acertar o carro O meu tava meio Desembestado também Ai, ai, ai Ai, meu Deus, apertei o negócio Aperta aí Não, não Ó, mano Jogar no No teclado aqui Tá embaçado, velho Tá embaçado Acelera, carrinho Acelera Ó, não lembro dessa parte aqui Não, não lembro dessa parte aqui Oxi, por que que eu tenho quarto? Você parou o carro? Não Você não pegou o checkpoint Não, mano Eu fiz o caminho errado Não Não Ué Falou, falou O que você tá fazendo aí? Eu não entendi nada, velho Você tinha caído certinho Entendi por nada Ele passou o checkpoint por cima Ah, é? Ai, Jesus Fiz igual eu na minha partida, cara Então Tava indo tudo tão bem Falou Gente do céu Ui Gente Me ajuda Eu caí na pista Eu caí na pista não sei como Mas qual que é a direção? Aqui? O que é isso, cara? Voltou aí de novo, cara? O que tá acontecendo? Não peguei o checkpoint aqui Nossa, o cara vai tomar a Nc Ah, eu também não peguei Foi falha de engano Ué Gente, peraí Calma aí A Kiara indo pra trás? Então Eu tava indo ao contrário E não tava me falando Agora tá falando que eu tô com a minha contrária? Você pegou sim Porque o Dex ainda tá em quarto Você pegou sim É que a Kiara Na hora da chegada Ela voltou de novo a minha roupa Ué Entendi foi nada, Kiara Agora o Dex passou Entendi foi nada O que você arranjou aí, Kiara? Por que eu tô em quarto? Eu não sei o que eu fiz Porque ela tá lá em cima É? Olha lá Eu não sei Eu tô caindo Ai meu Deus Eu não tô meio nem cedo não Eu cheguei em terceiro Gente do céu Cara, é que Cara, é que Todo mundo nem cedo Não vai ganhar 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 Que legal Mano, um pequeno erro de cálculo Por que Um pequeno erro de cálculo? Não foi justo mesmo não Não foi justo Não, não, não Galera, assiste o vídeo do Bacon Que eu ganhei lá Mentira Ih, mano, tem mais carro Tem mais carro Mas na passada também tinha Na passada também tinha Só que todo mundo escolheu mesmo Ah, mano, eu vou escolher um aqui É mesmo? Cheguei, cheguei, cheguei Eu não sei o que eu pego, véi E eu Olha Pega o Osiris Tá, vai com esse daqui Mas esse aqui não é legal É, vai ter que ser o Osiris Por que que é o Osiris, cara? Sei lá, por que? Tem nada de Osiris não, cara? Porque eu corri no outro e tava à mão Bora, acelera Dá pra apostar Acelera Por que que ela tocou o Osiris? Acelera Acelera Volta só Nossa, quase me levaram Oxe Ela poderia me empurrar Só que não Não, eu fui virar Não consegui virar Ih, começou Começou Ah, não Isso Tá bem, tô bem Tô bem Tô tudo bem Tô tudo bem Meu Deus do céu, Berg Acelera, calma Deixa esse povo comer poeira de novo Oxe Vambora, carrinho Nossa, sério Virei uma prancha Nossa, nossa, nossa Vira Aí, tá bem, tá bem Tá bem Tá bem, Berg Tô bem Que isso, rapaz? Acelera a buzina ali Controla-se Controla-se Controla-te, menino Vambora, vambora Continua, tá bem Sai de trás, Dex Capota Capota, mas não Não, nós freia, mas não capota Olha, velho Tem uma buzina ligada aí atrás também É, então Isso que eu tô escutando aí Meu Deus Mas tá coçando Tá coçando o quê? Tá coçando na cara Nossa, que isso? Não Falou Calma aí, calma aí Calma aí A coisa não tá fácil Eu não tô entendendo Tem cada uma pessoa Num lugar diferente Tem mais gente na minha frente, parece Não sei É a Kiara A Kiara tá ali também A Candy Hã? Que? Vários túneis aqui Não tô entendendo é nada Calma aí, não sei Ai, meu Deus Eu sei que eu tô atrás de você, cara Não freia não, cara Não freia não, cara Não freia? Ah, sai com esse buzio pra lá, velho Não freia não Sai com o vácuo pra lá Não freia, cara Não freia Tá, Bacon Tô cheirando Tô cheirando Ah, queira do vácuo, maldito Tá cheirando Ai Nossa, quase quebradinho Quase Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa senhora Acelera, carrinho, acelera Falta aqui, cara Não corre Ai, cara Opa Olha lá, que maldito Olha lá, cara E agora? E agora? E que negócio ali na frente? Vai fora Cabe Não vou nada Cadê o vácuo? Vambora, vambora Vambora Acelera, carrinho Não pega no quarto o vento, não Ixi, já tô vendo um negócio ali na frente Já tô vendo um loop ali na frente Nossa, esse loop A gente vai subir nele? Caraca, nós é muito piloto Você é louro, Cachoeira Ui Ui Manten, manten, manten Vai, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu tenho Chega uma hora na pista Que você não consegue ver Pra onde que ela vai Você fica com medo de, tipo Iiii Ah, né Escapota aí, velho Não E esses loop aqui? Isso, é enfeite Ai, 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 ai Ainda bem que é só enfeite Mano, ainda tem uma buzina aqui Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Mais uma vitória na conta do pai Não Vai Iiii Tantantã Joga Por que que meu carro bateu? E virou Ah, eu achei fácil, hein Eu achei fácil Tá muito perto Ganhei o prêmio, é o campeão, rapaz Aqui a gente tem quarto? Eu não Eu não, eu não Eu tive que sair Eu voltei ainda agora Aqui a gente tem quarto A Kiara vai ganhar A Kiara já tá no finalzinho Tô no início da fase, hein Não, não, não Fica, mantém Mantém Mantenha, mantém Aí, ó Mantenha Vai acabar Iuuu Essa daqui não deu não, hein Daqui ficou só eu, Dex Nossa, mas foi Temos que ela tava perto Tava perto Era só passar essa rampa aí Ué, peraí, calma aí Ainda tá funcionando pra mim, hein O jogo Eu tô indo Pra mim ainda tava parado Ela não tá nem no grupo mais, véi Tá aparecendo pra mim Acabou Ué, agora apareceu só eu, o perdedor Não apareceu Apareceu só o perdedor mesmo Diz que bugou É, tá só eu e a Kiara aqui Não, pra mim tá Ah, é verdade São eles, mas eles tão coisados Aham Vai ser agora? Quase Então, é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Passar no canal da Candy Da Dex Que também tá trazendo O vídeo de GTA Do Bacons E é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu